Hoje acordai a prima de dentro Com a vontade de me querer expressar Amor no bolso, o mundo me acerto E uma mensagem dura para brigar Passa o barulho Tu não és brincar Quando a música cai Vamos escutar, pai Tudo vai acontecer Hoje é dia a dia O dia que acompanha Quando a música cai O tempo sabe o que se vê Vocês já sabem o esquema, é lá em cima, bora! Bora Lisboa! Hey! Desapanhe comigo Hoje acordai a quem mato dentro Vocês! Não é um mundo que me dá certeza Uma só voz pode fazer a diferença Não é um mundo que me dá Uma vez que me dá Quando a música cai Vamos escutar, pai Vou colocar Hoje eu vou pegar Hoje eu vou pegar Quando a música cai Hoje eu vou pegar Não é um mundo que me dá Também me dá Não é um mundo que me dá Escuta a paz, tudo vai acontecer Chega um dia a ter, o fim de acompanhar A voz de cara, o que não sabe, o que não vê Vocês já sabem o esquema, Lisboa, Lisboa Vocês já sabem o esquema, Lisboa Fred, bora! Sim, sim, sim Com mim! Toda a gente torce para a esquerda, para a esquerda Pra direita, vai pra direita Vai pra cima, vai a parte gostosa Para a esquerda, vai pra esquerda Pra direita, vai pra direita Vai pra cima, vai a parte gostosa Você já sabe, vai, vai, toda a gira, vai! Para a esquerda, para a esquerda Para a direita, para a direita Vai acima, vai abaixo e gostar mais uma vez Para a esquerda, para a esquerda Para a direita, para a direita Para a direita, para a direita Para a cima, vai abaixo e gostar Grinta em Lisboa Não queres nem querer Não queres nem querer Nunca falo o que vai acontecer Vai acontecer Até o dia em ter O que acompanha O que vai ficar Que não sabe o que é viver É o dia em ter 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 É o dia, é o dia